bora fazer um acampamento bruto, acampamento bruto de pesca, estou aqui num ponto novo no rio da santa, um poço novo cara, vamos acampar, vamos acampar sozinho aí, solito, eu e deus aí, e vamos atrás do jundiá, que a água está boa para jundiá, olha só que remansão aqui cara, olha só que lugar cara, aqui nós vamos observar para ver se saem umas carpas aqui nesse poço aqui ó, remansão aqui, vamos pescar aqui, depois eu vou descer lá embaixo, fazer uns arremessos, tem duas corredeiras, uma aqui e uma ali na curva, vou fazer uns arremessos, ver se sai um dourado de repente né, com tuvira, mas antes disso vamos organizar o acampamento, vamos organizar o acampamento que está chovendo, pode vir chuva, vou botar uma lona aí e descarregar as traias vou colocar a lona no chão, vou montar a barra aqui em cima da lona e se chove de noite, a outra vai na outra parte da lona eu jogo por cima da barra aqui e aí ó Então, vamos lá. Vamos começar a pescaria, então. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos pescar com fígado, de galinha e turbia. Vamos lá. 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 Vou atacar aqui o primeiro Peguei por baixo, tá dando moleza aí, tá dando mole aí Só faltou um dourado vim atacar ele, vai embora E aí Ficou Nossa Vou começar a guardar para fritar Tive que mudar o esquema do acampamento porque se armou Olha o tempo que está subindo aí Aí tive que Puxei a lona para Conseguir cobrir uma lenha Senão não vou conseguir fazer a fritada de peixe Agora ficou no capricho Juntei uma lenha aí Aí consigo manter o fogo Tá se armando um temporal Veio violento Pensa no temporal Pensa no temporal Tem que ir embora lá 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 Tem que ir embora Tem que ir embora lá Tem que ir embora lá Escuta o barulho do tempo Esperar passar a chuva Tomar um cafezinho e comer um grusto Tomar um cafezinho e comer um grusto Deixar arrumado pra pôr a frigideira. Tentar pegar mais uns peixinhos, o tempo ainda tá bufando. Pescar de barranca, tá dando muito raio. Aperigou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Opa. 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 Parecia que ia chover ainda, mas limpou o tempo agora, hoje um temporalzão, o tempo limpou. Tchau, tchau. Salzinho temperado. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Então Vamos matar uma tiazinha bem cedo. Vamos lá tiazinha bem cedo. Bora pro berço então. Deixar o fogo ali ó. Deixar o fogo ali ó. Deixar o fogo ali ó. E nós vamos pro berço. Vamos lá. Vou levantar e tomar um café Então eu coloco a espéna de bairro E fårỏ a espéna de bairro Flesse-se É bastante bruxo Vamos lá. Vamos lá.